Enquanto a tristeza não vem Enquanto a tristeza não vem Enquanto a tristeza não vem Tristeza mora na favela Às vezes ela sai por aí Felicidade então, que era saudade e sorrir Brinca um pouquinho enquanto a tristeza não vem Brinca um pouquinho enquanto a tristeza não vem Canta, canta Nasceu uma rosa na favela Música 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 E aí, gente, é só um barra. E aí, gente, é só... Gostou, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nasceu uma rosa na favela Nasceu uma rosa na favela Nasceu uma rosa na favela Obrigado.